Item 9, processo. 48.500, 370, 2007 e 09. Recurso administrativo interposto pela empresa Maringá, S.A. Cimento e Ferro Liga, em face do despacho 4.298 de 2011, emitido pela Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização dos estudos de inventário hidroelétrico do Rio Itararé, localizado na Bacia 64, nos municípios de São Paulo e Paraná. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Por meio do despacho 544 de 2007, a SGH concedeu o registro ativo a Maringá, S.A. Cimento e Ferro Liga para a realização dos estudos de inventário hidroelétrico do Rio Itararé, localizado na Bacia 64, nos estados de São Paulo e Paraná, bem como fixou o prazo de 10 de maio de 2007 para a entrega dos referidos estudos. Em 3 de setembro de 2007, após obter três prorrogações do prazo então fixado, a Maringá apresentou os estudos em questão, os quais foram aceitos pela SGH por meio do despacho 3164 de 2007. Mediante o ofício 2197 de 2009, a SGH solicitou complementações dos estudos entregues, as quais deveriam ser apresentadas pela Maringá até 31 de agosto de 2009. Após o acatamento de dois pedidos de prorrogação do prazo para a complementação dos estudos, a SGH indeferiu o terceiro requerimento nesse sentido formulado pela Maringá e, por meio do despacho 4298 de 1º de novembro de 2011, transferiu para a condição de inativo o registro da empresa para a realização dos estudos de inventário em tela. Contra o despacho 4298, a Maringá interpôs recurso, no qual alegou que a extensão das revisões justifica a solicitação da prorrogação, destacando a restituição aerofotométrica dos reservatórios e novos empreendimentos, motivo pelo qual deveria ser deferida a prorrogação até 30 de novembro de 2009, 2011, da data fixada para as complementações dos estudos e revogado o despacho 4298 de 2011. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. José Roberto Campos, representante da COESA, Maringá, S.A. Bom dia a todos, prezados diretores, prezados senhores. Agradecemos a oportunidade de apresentar a sustentação oral da nossa posição. Estou representando o agente de geração Maringá, S.A., é uma empresa de ferroligas, e a COESA, que é uma consultora de engenharia. Esta sustentação, então, visa aprofundar as justificativas de prazo, de prorrogação de prazo que solicitamos. Essas prorrogações solicitadas anteriormente também tiveram suas justificativas. Vou me ater, então, nessa que é o nosso caso, e que provocou, então, a solicitação de alteração de registro ativo para registro inativo. Neste caso, após a terceira revisão que fazemos no inventário, nós recebemos da ANEL solicitações novas, completamente novas, diferentes das revisões anteriores. As revisões que vêm acontecendo, essas três revisões, solicitaram modificações completamente diferentes, como se, vamos dizer, não tivessem vistos anteriormente esses casos, esses assuntos. Então, nesse caso, solicitado pelo ofício 2135, em 29 de junho, aliás, aqui... Aliás, aqui... Ah, é... Se vieram, 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 e o pedido era para a gente entregar em setembro. Solicitamos a aprovação para o 30 de novembro, né? E, realmente, a solicitação deveu-se ao que eu leio aqui, né? A extensão das revisões justifica a solicitação da prorrogação, destacando a restituição aerofotogramétrica dos reservatórios e novos empreendimentos, que foram solicitados num trecho de 20 quilômetros, que o inventário não original não estudou devido ao município de Itararé e um parque da Barreira, que é um parque onde o rio penetra em cavernas e é um trecho também que nós não colocamos no inventário. Neste caso, foi no solicitado e incluímos no inventário. Além de outras solicitações, outras meia dúzia de solicitações, estas foram as mais importantes. Eu acredito que os colegas do SGH, talvez não tenham percebido o porte dos estudos, porque o inventário do rio Itararé, ele pega um trecho de 180 quilômetros. Nós aproveitamos aproximadamente 100 quilômetros de rio em uma queda de 360 metros. E, quando eles nos pediram a restituição aerofotogramétrica dos reservatórios, nós tivemos que fazer 10 reservatórios à restituição. Porque, originalmente, se podia fazer, em outras resoluções anteriores, em outros critérios de cartografia, podia-se fazer, inclusive, os reservatórios, nas cartas 1 para 50 mil do IBGE. E, neste caso, tivemos que fazer a restituição aerofotogramétrica. E, também, nos foi solicitado um trecho de 20 quilômetros, que é o trecho do município de Itararé e do Parque da Barreira, aonde nós acabamos de estudar dois novos empreendimentos. É como se eu tivesse um novo inventário nesse trecho. Então, nos aconteceu o seguinte, às atividades. 29 de junho, iniciou o anel a correspondência. Durante julho, o cliente recebeu, recebeu a correspondência e nos comunicou. Foi no momento em que tomou as primeiras decisões técnicas. e solicitamos a Maringá a contratação do serviço da base aerofotogrametria, que já tinha feito trechos, 500 metros para cada lado do reservatório, do rio. E ela teve que mobilizar seus técnicos, colocaram... E isso se deu, realmente, nesse período. Tentou-se fazer as restituições? Até setembro. Não foi possível. E fizemos uma avaliação intermediária. Ainda tivemos que fazer correções. Então, aqui, a restituição dos 10 aeroportos, análise da poeja e reduzir essa. Vamos lá, restituição. Nós temos a prática de procurar manter um padrão de qualidade muito alto nos nossos estudos para atender a ANEL. Nós sabemos que a ANEL tem uma equipe técnica que aprofunda os estudos e nós temos que apresentar os estudos com um padrão de qualidade muito alto. Não adiantaria eu ter feito... Eu não conseguiria, mesmo assim. Feito um trabalho mal feito. Entrega em setenta. E pedimos a entrega em noventa. Tivemos ainda que refazer os estudos de MNIT, os estudos hidrológicos, porque a ANEL solicitou uma revisão nos estudos energéticos e fizemos uma reavaliação completa, reestudos de hidrológicos e tivemos visitas a campo da própria equipe de projeto para constatar os empreendimentos levantados em escritório e, mesmo assim, tivemos modificações na usina, no caso aí, pedra branca e, no caso, também uma segunda usina que estão aqui, que é a usina cabeceira. Como não tem autocad aqui, eu trouxe isso para ver de longe, para ter uma ideia do que é. Talvez, não sei se isso é possível enxergar, muito pequenininho, mas temos um perfil aqui com oito usinas selecionadas e dez no total, sendo duas que foram, vamos dizer, abandonadas porque não eram viáveis. Tivemos que fazer restituição de dez reservatórios. Então, eu acredito que o porte do estudo é que provocou essa avaliação de que o prazo era suficiente. Para atender o prazo de 30 de novembro, nós tivemos que colocar a equipe totalmente concentrada no trabalho. Bom, desta forma, entendemos que que é a nossa defesa, que a Coesa atendeu a resolução 393, pois nós mandamos essa correspondência em 20 de setembro para a ANEL e justificamos. Logicamente, eu acredito que os técnicos não vendo ou avaliando o porte do trabalho, deu um parecer que no dia, esse parecer foi no despacho do dia 1º de novembro, que nos surpreendeu, porque tínhamos argumentado e recebido o aviso de recebimento da ANEL antes do dia 23. Então, estávamos cientes de que a ANEL tinha conhecimento. Então, nos surpreendeu quando tomamos conhecimento por volta do dia 9 de novembro. Você podia finalizar, por favor? Pois não. E, com isso, mantivemos o nosso trabalho em andamento. E argumentamos, também por carta, e entregamos o trabalho no dia 30 de novembro, porque ainda não tínhamos certeza de um posicionamento. Com isso, solicitamos, bom, eu queria dizer do interesse da Maringá. A Maringá tem interesse porque ela pretende repotenciar as usinas. E estamos seguindo, então, a rotina dos inventários. E, também, pretende regularizar as suas concessões, que essas usinas são usinas de 1960. reiniciar o processo ia ser um prejuízo muito grande, inclusive, porque ele está pronto. Desta forma, gostaria de solicitar aos senhores que mantivéssemos o registro ativo do estudo inventário do Ritararé. Muito obrigado. Procuradoria. Uma manifestação em conjunto para o item 9 e 10, ficando à disposição dos diretores para eventual complementação do item seguinte, em face da similitude dos casos que, ao ver da Procuradoria, a prorrogação é uma medida excepcional que, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º da Resolução 393 de 98, deve acontecer excepcionalmente nas hipóteses devidamente fundamentadas de necessidade de maiores investigações de campo e estudos especiais. Elementos que precisam ser analisados a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, nesse sentido, como no caso do item 9 e 10, não houve dúvidas jurídicas a suscitar um parecer específico da Procuradoria, em ambos os casos, opino pela presunção de legitimidade dos despachos recorridos, destacando que, ao ver da Procuradoria, a inativação do registro acontece no momento do não atendimento do seu prazo, sendo que o despacho que declara tem natureza declaratória e não desconstitutiva, de forma que a pendência de apreciação de um pedido de prorrogação ocorrendo o fim do prazo ocorre na ativação do registro ao ver da Procuradoria. Bom, o recurso é tempestivo, no mérito, verifica-se que, de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º da Resolução Normativa 393 de 98, os registros para a elaboração de estudos de inventário devem ser transferidos para a condição de inativos na hipótese de não apresentação de informações e relatórios nos prazos estipulados pela agência. Com efeito, o registro somente não será inativado nessa situação caso seja deferida a prorrogação do prazo fixado, em função da demonstração da necessidade de maiores investigações ou estudos especiais. No caso em tela, constata-se que a fundamentação apresentada pela Maringá para a obtenção de sua terceira prorrogação ao prazo estabelecido para a complementação dos estudos de inventário limitou-se a afirmação de que a extensão das revisões justifica a solicitação da prorrogação destacando a restituição aerofotométrica dos reservatórios e novos empreendimentos. Aqui é só importante pontuar, senhores diretores, que era a terceira prorrogação para a complementação dos estudos. Já havia transcorrido o período para a apresentação dos estudos e ele já havia sido apresentado. Então a empresa teve o período de elaboração dos estudos, depois mais duas prorrogações específicas para a complementação desses estudos. Segundo a firma SGH, somados os prazos fixados pela ANEL, bem como aqueles obtidos mediante pedidos de prorrogação, é possível de empreender que a Maringá dispôs de tempo suficiente para a conclusão das complementações solicitadas, maiormente porque tais complementações seriam derivadas de pontos já superados em etapas anteriores dos estudos de inventário. Nesses termos, constata-se que a míngua de fundamentos em contrários apresentados pela Maringá cumpre manter a decisão como substanciada no despacho 4298-2011 da SGH. Por fim, deve-se registrar que, consoante apontado pela SGH, não há restrições para que a Maringá ou outros agentes futuramente venham a requerer registro ativo para a elaboração dos estudos de inventário do Rio de Tararé, localizado na Bacia Subbacia 64, nos estados Paraná e São Paulo. Do exposto, considerando que consta o processo 48500-000370-2007, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Maringá e se a cimenta e ferroliga contra o despacho 4298-2011 da SGH. Eu voto. Ok. Discussão? Interessante que, esse caso, doutor Julião, é o registrativo para a realização do estudo de inventário, ele foi concedido em março de 2007. E eu vejo que, quando foi concedido o primeiro registrativo, a proposta era que o estudo seria entregue em maio, poucos meses depois. E o que me chama atenção também é que entre março de 2007, quando foi concedido o registrativo, e setembro de 2007, transcorrido poucos meses, houve três prorrogações e que o principal argumento, conforme pude depender aqui do seu voto e até do argumento de sustentação do agente, para motivar o pedido de prorrogação que estamos julgando, diz respeito a um pleito da superintendência de complementação do estudo relativo à restituição aerofotogramétrica dos reservatórios. E pelo que eu estou compreendendo aqui, esse pleito foi feito pela SGH em 2009. É isso? Está no parágrafo 3 do seu relatório. Isso. Então, ou seja, de junho de 2009 até hoje, transcorreram-se mais de 30 meses e esse estudo até hoje não foi feito. Então, acho que, de fato, concordando com sua fundamentação, transcorreu um prazo mais que suficiente para que a empresa apresentasse aqui as informações demandadas. Ora, foi demandado em junho de 2009. Teve tempo suficiente, sim. Também, diante dos argumentos, o que se conclui no parágrafo 11, a míngua de fundamentos, de fato, não tem razões aqui para se estender o prazo. Não é debate. Se for alguma questão de ordem, se não... Eu fiquei com a mesma visão do André. Ou seja, na verdade, se eu... Não sei se a restituição do Aerofotogrametra já fazia parte dos primeiros estudos apresentados, se não, quer dizer, aquele prazo, até que tinha sido dado de junho de 2009, até o dado que fosse entregue lá ainda em 2009, podia ser pequeno. E a empresa, inclusive, pediu prorrogação e foi concedida prorrogação duas vezes. Então, se o pessoal não calculou bem, foi curto, foi dado, mas aceitou os dois pedidos de prorrogação daquilo ali. Agora, parece que sumiram dois anos na história, porque realmente o enfoque foi dado sempre só no ano de 2011, como se fosse fazer, a restituição só ali. Então, na verdade, tem dois anos para trás aí. E eu acho que, como colocado no voto, cabe também o meu agente agora, e que isso tem sido a minha orientação da diretoria para a área, que de fato a gente limpe cada nossa carteira aí, que a gente tem sido muito cobrado e que a gente está demorando muito, mas então, vamos cobrar para que a gente agilize também esses projetos e que sejam oferecidos para o país. Agora, se você não já tem o estudo todo pronto, está bom, requisito de novo, entra, pede e coloca, mas não tem que dar esses prazos e resolver essas questões, porque não pode ficar isso a vida inteira aí. Isso é importante, nessa linha que o senhor e o doutor André mencionam, o agente conseguiu três prorrogações para apresentar os estudos e depois conseguiu mais duas para complementar esses estudos. Então, em 1º de novembro, que foi a data em que a SGH transferiu o registro para a condição de nativo, essa complementação ainda não havia sido feita. Então, o que a gente percebe é que o agente teve de 2007 até o final de 2011 para complementar, para fechar os seus estudos, para entregá-los de forma completa e não fez. Então, foram quatro anos para a realização dos estudos com cinco prorrogações. Então, a agência foi mais do que paciente e tolerante com a situação que se verificou, mas o último prazo a área entendeu que já não faria sentido mais dar. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer o NG aprovimento que é coisa deposto pela Maringá S.A. Cimento e Ferro Lia contra o espaço 4.298 de 3 de novembro de 2011.